Henrique de Mendes mandou 10 reais e falou, fala Yuri, pergunta pra esse paraibunense qual a frase do cemitério de Paraibuna e contar a lenda do Corpo Seco. Olha, ele deve ser de lá essa pessoa. Provavelmente. Cara, o cemitério de Paraibuna é um dos grandes pontos turísticos de lá. Como é que o cara dá a unha lá? Corpo Seco? Não, o cineasta dá a unha lá. O José do Cachão já fez um filme lá, gravou lá. Porque o slogan lá é, nós que aqui estamos, por vós esperamos. É um curta, hein? É um curta muito legal esse aí. Do José do Cachão, né? Não, não é do José do Cachão, não. Mas é um curta sensacional. Quem puder procurar aí, não sei se tem no YouTube, mas é demais esse curta. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. É um cemitério que conta as histórias de pessoas mortas, né? É bem legal. É, protagonizado pelo Felipe Dilon. E esse... É mesmo? É verdade. Eu fiz uma série com o Felipe, a série do Cachão dos Fundos foi com o Felipe Dilon. Cara, como foi contra a cena dele? Ah, eu não vi, ele era o personagem da série que não tava no... Eu queria muito ter o conhecido. Caramba. É, ele era pra virada, dizem, né? Eu não sei. Mas aí é... Eu não sei também direito. É, talvez seja. Nós não conhecemos. Era pra virada. Vem aí, Felipe Dilon, tamo junto, cara. Pode vir. Ah, e tem o Corpo Seco, né? É, o Corpo Seco. Ah, é uma lenda urbana de lá. Dizem que era um menino muito ruim. Tinha na mãe, aí morreu. Aí foi enterrado num lugar lá. Esse lugar, quando você... Esse lugar pega fogo. Não pega fogo ali, onde ele está enterrado. Pega fogo só nas regiões, assim. E é o grande folclore paraibunense. Olha. Paraibunense é uma cidade fundada em... Saiu, né? Em 1666. Caramba. Ah, demônio. O Bento tem medo disso aí mesmo, cara. É, e a igreja lá, ela é toda feita com horóscopo, assim. Mas essa frase é o lema da cidade? Não, é só o slogan da... O slogan da cidade? Do cemitério da cidade. Ah, do cemitério só. Ah, do cemitério. Pode ter sido gravado esse curto, acho que lá, hein? Porque eu lembro desse curto é que começava com a abertura do cemitério. Nós que aqui estamos, provavelmente esperamos. É de lá. Esse papo é lá, então, que gravaram esse curto. Demais. Esse... Parebuna é muito legal. Mas tem que morar lá para você gostar. Aquele gosto adquirido, assim. Ah, eu gosto muito. É bem a cidade cenográfica do chocolate com pimenta, sabe? Olha, caramba. As pessoas vão na... Sabe cidadezinha mesmo? As pessoas vão lá no Coreto. E vai ali no barzinho. Eu acho isso... Quando eu for velho mesmo, eu já sou bastante velho de alma. Acho que eu já passei muitas vezes por aqui. E eu vou ficar para lá, meu. Não quero mais saber daqui, não. Tem lugares e cidades que as pessoas falam que as pessoas vão para morrer. É tipo assim, né? Você vai lá quando você desistiu de tudo, aí você se interna em uma cidade dessas. Você fala, vou esperar aqui, vou me aposentar, vou esperar por aqui mesmo. E são cidades que são perfeitas para isso. Às vezes, né? Para um velhinho, está na varanda. Naquela cadeira de balanço. Segurando um espingar. Não, isso tem pra caralho, meu. Tem pra caralho isso lá. É... Um abraço para ele. Eu comprei essa jaqueta porque eu achei parecido com o Red Dead Redemption. Um velhinho ficou parecido, cara. Como que é o nome do personagem? Arthur Morgan. Arthur Morgan. Easy boy, where are you going? O Rafael mandou cinco reais. Muito obrigado. Canela, meu sonho é assistir um programa do Faro e depois ver Space Jam com você. Vamos realizar esse sonho, meu amor. Vamos realizar. Rafael Cavalcante Souza. Vai dar tudo certo, cara. A gente vai fazer isso acontecer. Eu acredito. A gente vai filmar nisso. Já assistiu recentemente? O que eu falo? Space Jam. Sim. Recentemente? Gosto muito. Eu tenho uma teoria muito louca sobre esse filme. Porque as pessoas acham que... Será que eu devo contar aqui? Vai demorar um tempo. É, tudo bem. Tudo bem. Eu contei isso num podcast lá da Warren. Porque eu já vi tanto esse filme. Eu acho ele tão profundo. As pessoas acham que não. Que eu sou o Michael Jordan jogando basquete. É mais que isso. É um comercial da Nike. É. Não, mas foi assistir. Não fiz uma analogia muito louca ali. Porque querendo ou não, lá mostra o quanto nós somos controlados por uma coisa que a gente é simplesmente controlado e foda-se, sabe? Vira o monarca agora. O que é que é? O monarca e tal. Não, mas é tipo a vida de inseto, sabe? Nós somos formiga e tem a porra dos gafanhotos. E a gente fica o tempo todo trabalhando igual um condenado pra levar a porra da semente pro gafanhoto. Sendo que a gente poderia estar fazendo por nós mesmo. Né? Essa é a grande questão ali. Sacaga. O negócio do Space Jam, o único vilão lá desse filme é aquele cara gordão que fuma charuto o tempo todo, né? Senhor. E ele não é bosta nenhuma. Ele só é a dona de um parque. E lá, quando os alienzinhos ficam maiores, eles estão maiores, eles estão mais fortes, eles continuam obedecendo o cara. O Michael Jordan diz que eu vou largar absolutamente tudo que eu tenho em minha família pra eu ir trabalhar de escravo lá na montanha Bobolândia. Só porque esse filho da puta falou que sim. Depois, quando acaba o jogo lá, eu tô exemplificando bastante. Eu achava que ele era sequestrado. Ele começa a jogar beisebol e sequestrado? Não, não tem nenhuma coisa. É simplesmente o cara que chega e fala. Não tem nenhuma arma apontada na cabeça de ninguém ali. Ele contrata o Michael Jordan, mais ou menos. Ele manda, o parque tá falindo, ele manda os aliens lá pro mundo dos lunetunes. E daí os lunetunes inventam o migué do tipo, a gente só vai trabalhar lá pra vocês se você ganhar no basquete. Porque eles são pequenininhos. Aí eles ficam grandes porque eles roubam os talentos dos jogadores lá. E depois, quando eles estão grandes, eles poderiam simplesmente fugir, picar a mula. Mas não, eles continuam. Não, a gente tem que fazer o que o Gordão falou. É a gente, é exatamente o que é a vida pra mim. Tô explicando do jeito burro, bêbado aqui. Mas é a gente o tempo todo obedecendo um monte de canalha do caralho. Eu odeio todos os políticos que existem. Assim, se tá respirando, representa perigo pra mim. O político. Putz, eu também odeio, cara. Cara, eu odeio, meu Deus do céu, é a gente que faz. É o caminhoneiro que leva as coisas, é o cara que planta, é o cara que é coisa, aí o outro fica lá. Ué, esses caras são... Porra, vai tomar no cu. Uma praga. É, é uma... É uma coisa... Pra mim, eu não faço distinção, não. Eu ponho todo mundo no mesmo praga. Eu quero que todos se fodam, é. Não venham defender nenhum político na minha frente, não, seu... Boa, é. Fala assim, quando você tem que escolher sempre pelo menos pior, toda vez é assim. Toda vez. Nunca tem um cara que todo mundo fala, porra, esse cara, sim. Sempre é o menos pior das opções. Sempre foi. Ah, vai tomar no rabo. Eu sou o Flick. Eu sou a porra do Flick, a formiga Flick. Eu não vou aceitar, Gafanhoto. Não vou aceitar menos. Acho que essa é uma... Falei mesmo, Bento. Particular, né? Essa interpretação do filme, né? É bem particular, né? Foram de dois filmes, né? Vida de Inseto e o... Chega pro Filho Pequeno, olha, eu vou te explicar o que significa Space Jam. É, eu expliquei melhor. Quando eu tava mais sóbrio. É uma alegoria sobre a vida e como os políticos estão fudendo o planeta. Pô, achei que era sobre basquete. Não é, filho? Você não pegou a nuance? Ai, cara, que dia bom, meu. Espero que o Pequeno Gustavo esteja vendo aí pra entender o que é o Space Jam. Óbvio que ele não tá vendo isso. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Peraí, eu? Peraí, eu? Peraí, eu? Peraí, eu? Peraí, eu? Obrigado.